bom dia a todos pessoal seguidores do canal nilson paparazzi hoje quem vai pescar sou eu viu pessoal tava aqui beleza uma pausa aqui pra botar o celular no canto aí tá bom um abraço a todos fica com deus pessoal bom dia Aqui? Pode botar aí, os peixinhos miúdos que você beliscar, você pode ver ou não, né? Não, não tem nada Saiu, ouvinte? Saiu Olha aí, minha gente, olha aí Primeiro peixe aí, pessoal Falei que hoje eu descolava, viu, pessoal? Não deu para filmar que teve uma paciência aí senão o vídeo ia ficar muito longo Olha aí, olha Pescaria, pessoal Vida saudável aí, ó É bom aí, moço, né? É Sabia Tu bota onde? Sinta ali, né? Espera que eu vou tirar a função e procurar Aí, vem Sabia que descolava Tá com a bexiga, hein, né? É isso É isso Tá puxando direto Tira aí Tirou? Depois bota dentro Conseguiu tirar? Tira aí Não, não Lá para não se furar Os baixos, né? É, bota dentro para não se furar Só foi botar aqui Eu me furou Mas que serve que o diabo, hein? É, Fabi Chega daí Passar a manhã Disse, hein? Sem pegar nem o peixe Vendo aí, pessoal Vou dar mais uma pausa aí Bom dia, pessoal Hoje a pescaria não está muito boa, não, viu? Beleza? Olha aí Fala aí, mestre O peixe desovou O peixe desovou Quando o peixe desova Aí a gente não pega nada É água nova Aí a gente não conseguiu pegar Tá vendo aí, pessoal? Mas outra vez a gente vê O próximo sábado aí Tem outro vídeo aí Beleza? Um abraço a todos Se inscreve aí no canal Deixa o joinha Valeu Fala aí Dá um abraço aí Um abraço aí para todos aí Um bom feriado E Jesus nos proteja Todos nós Amém A nós todos Valeu Segue no canal aí Deixa o joinha aí Faz vídeo novo aí Vídeo bom, viu, pessoal? Um abraço E aí Obrigado.